Espera que vai atender a Amanda, peraí. Late pra mim. Quem é? Vixe Maria, a gente é dos Correios, Mara, corre. Meu Deus, o celular da Amanda, a Amanda perdeu o celular? Alguém ligou? Peraí. Colocaram o número da Amanda. Gente, peraí. Gente, fofoca, que massa. Calma aí, vou ligar de novo. É o número da Amanda e falaram assim, se o número tá agendado e um homem atendeu, peraí. Vou fofocar ao vivo. E eu falei, late. Late. Alô? Mas é você que tá ligando pra mim. Esse telefone é do Recife, é? É, mas é você que tá ligando pra mim. Dené? É, eu moro aqui. Eu tenho um sobrenome da nossa telinha. É, Dené, eu sou o sobrenome da nossa telinha. Não. Ah, é não? Tá bom. É porque assim, não sei se foi o neném que me deu esse neném, que me deu esse nome desse telefone. Que é da tia dele aí do Recife. Que é isso daqui do São Beto do Oni, entendeu? Entendi. Como é que você tem esse número do outro? Se você quiser ligar pra mim aqui, lá no Recife, eu vou lhe dar o número. Vou lhe dar, vou lhe dar. Pergunta qual? Pergunta qual? Pergunta. Eu vou tentar outra vez de novo pra ver se corre certo na linha. É direto o número que eu tô riscando pra ver se alguém atende, mas não é você não, né? Não. Pergunta qual eu consigo esse seu número. Não é você não. Perdoa, tá bom? Obrigado. Obrigado. Perdoa. Obrigado? Que obrigado, minha filha. Gente, mas é o número da Amanda. Nossa, a gente vai ligar pra Amanda, peraí. Sábado, Inálio, Fima é maior. Pai, Iminá, Inálio, Fima é maior. Que cachorra é live. Amanda? Oi, o que foi? Você conhece algum dené? Algum o quê? Dené. Ela tá em live. Dené? Dené. Você vai explicar ou é para o céu do explicativo? Amanda, um homem aqui me ligou do seu número, perguntando se eu conheço algum dené. Do meu número? Do seu número, me ligou aqui, falando se eu conheço dené. Eu fiquei dené. Fiz Amanda. E o pior é que eu atendi, eu atendi o telefone do seu número. O cara me atende, ligou e eu fiz assim, late pra mim. Tá tudo bem com o seu celular, Amanda? Tá tudo bem com o seu celular, Amanda? Mano, what the fuck, sério? Ao vivo, juro por Deus. Mesmo? Será que eu fui… sei lá? Clonada? É, clonada. Amanda. Meu Deus, meu computador se ligou. Tchau. 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 Nessa 쪽a tá todo o número me ligou. Juro por tudo que é mais sagrado! Tchau, tô com medo agora. Fico clonada. Bom, então é isso. Voltarei pra minha live. Tchau. Adeus.